Na Cama com Mariano, um oferecimento do meu, do seu, do nosso Cochoontes. Que é sim, até com uma elogia do prazer. Você pode ficar aí do outro lado só esperando que ele vai pra cama comigo, né? Mas olha, o Cochoontes é fundamental para uma noite de sono feliz. Você pode ter essa noite de sono feliz. Olha, como um Cochoontes desse pra você vai numa loja de departamento aí da tua cidade, pra você deitar e rolar com a sua pessoa amada. Ah, hoje aqui eu tô com um cantor que é dos bons. Ele canta muito bem. Manuel tá aqui comigo. E aí, querido? Tudo bem? É um prazer. Ele que já esteve no programa, né? Já, já. Já fez o programa com toda a sua turma lá cantando, né? Foi muito legal. Você vem lá da cidade de Porto, né? Porto, em Piauí, em Porto Marroas. Vem só estudar aqui, descobriu esse talento e não voltou mais pra lá. Mas olha lá, tá todo mundo vendo a gente. Mandar um abraço pra lá. Pra Porto, o pessoal aí de Porto. Porto é bacana. De infância, aquele abraço. Aquele abraço, né? Você veio estudar em Teresina? Foi. Eu primeiro, eu vim fazer o ensino médio, terminar o ensino médio aqui, né? Isso é certo. Era o convite dos meus tios que moram aqui já. Minha família já tem um tempo que mora aqui. E aí eu vim estudar e acabei ficando. Prestei vestibular, me formei. Você se formou em quê? Eu formei em Radiologia. Ah, um curso muito bacana, né? Aí tentei depois de outro curso, mas só que eu já tava nessa... Já tava aqui. Já tinha pego a mangentina, conseguindo essa paixão aqui. Porque isso aqui virou uma paixão, né? Virou, virou. E também hoje é um braço direito também. Eu sei... Eu não saio de casa sem levar o violão. Tenho que... Ele faz parte da vida, né? Os amigos já pedem, chega pra às vezes tomar uma cervejinha aí no barzinho da vida. O pessoal já pede logo. Ah, canta ali pra gente e tal. Tem alguém na família que toca? Ou o resto da família é tudo anormal? Só você que é assim? Não, o Mariano lá em casa... Lá em casa eu sempre digo assim. Quem não souber tocar ou cantar alguma coisa lá... Não é da família. É verdade? É verdade. Ah, que legal. O meu pai, ele sempre se reunia com os irmãos em festa de família. E aí eu cresci com aquilo, né? Eu fui vendo, eu sempre queria pegar ali, queria tocar também. Eu fui crescendo com aquilo, vendo... Tem uma raiz bem boa também, meus avós, o avô, o pai do meu pai. Ah, que legal. Eu morei em Porto até meus 15 anos, 16 anos de idade. E tem sempre aquele negócio de começar no coral da igreja, né? No coral da igreja, é verdade. Eu sempre tenho essa história do coral da igreja. Aí eu ia cantar com o pessoal na igreja, às vezes a missa de manhãzinha cedo. Aí eu fui indo, eu sempre fui tímido, né? Eu perdi mais um pouco. E é muito legal perder essa timidez, né? Pois é, eu perdi mais um pouco depois que eu comecei a tocar. Assim, quando eu comecei a tocar na noite, comecei a tocar na noite... Morri de vergonha. Eu ficava atrás da caixa de sol depois que eu apareci com o pessoal. Eu tive a fase da adolescência, que você quer tocar aquele rock, aquela coisa. Sim, sim. E aí eu depois fui conhecendo o sertanejo. Surgiu o chamado sertanejo universitário, né? Universitário, é. E aí foi que eu me abracei com ele, o pessoal gostou e foi indo. E hoje é meu estilo musical. Sem contar que eu também tenho outros estilos também. Tem um forrozinho, às vezes o pessoal pede. Bora fazer alguma coisa aqui pra gente. Fazer um pedacinho dessa aqui. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu. E o fim nem precisa arrimar. O nosso santo bateu, bateu. O amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu. E o fim nem precisa arrimar. Você já também já faz composições? Eu tenho. Eu tenho umas composições que às vezes eu acabo nem tocando nas minhas apresentações. Por quê? Tem uma história engraçada. Sim, sim. Uma vez eu tava tocando no lugar, não lembro, faz muito tempo. Sim, sim. E aí eu falei lá, ó, agora eu vou cantar aqui uma música aqui de autoria própria e tudo. Eu sei que ninguém olhou, né? Ninguém aí. Ninguém olhou. Aí depois, aí passou uma semana depois, a gente foi tocar lá no mesmo lugar. A gente tinha um pessoal ainda, os mesmos que estavam no passado. Sim, sim. Aí eu falei assim, ó, agora eu vou cantar. Eu peguei logo um cantor famoso. Eu disse, ó, eu vou cantar agora uma nova aqui do Jorge Matheus. Aí o pessoal, todo mundo aí, querendo saber. Aí eu cantei a mesma música que era. Foi ótimo, né? Aí no final eu falei, ó, agora essa é a minha. Essa é a minha. Eu só disse pra vocês, pra galera. Aí dá pra ver, vai ver essa música aí pra mim ouvir aí. Eu grito seu nome, por onde quer que eu vá. Sinto seu cheiro, espalhado pelo ar. Amor sincero, será o meu e o seu. E eu, será eterno, Julieta e Romeu. Que maravilha. E é romântico, né? É romântico. Agora falando em romantismo, esse coração tem dono? Tem, ó, ali, ó. Leandro, me acompanhou aqui hoje. É a dona do coração. Eu vou encerrando aqui. Eu quero que você leve pra sua... Olha ali, ela tá ali só olhando. Você vai dar pra ela, viu? Olha, esse aqui é o nosso... É só pra você lembrar. O tempo da cama com a gente. Eu gosto de travesseiro. Na minha cama tem uns quadros. Travesseirozinho aqui. Aqui tem a logomarca, ó. Da cama com o Mariano. Aqui é a logomarca da Antena 10, da Recall. E aqui do Cuxão Rondos. Deus te abençoe sempre, viu? Muito bom estar contigo. Que Deus te abençoe. Vem e continue fazendo sucesso. E venha sempre no programa. Vá lá no estúdio fazer mais o nosso programa. Levar alegria pro povo. O povo adora alegria. Se você convidar, a gente tá aí. Pode chamar que a gente vai. Esse foi Na Cama com o Mariano. Olha aí. Na Cama com o Mariano, a gente encerra ele cantando. Vamos lá. Beleza. É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que eu tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que eu tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes No fundo, sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo No fundo, sempre fomos bons amantes